A Família Estevam A Família Estevam Toda a família se encontra preparada Vai ter aboitoada e samba pra nós dançar A Família Estevam Não pode faltar, tem confraternização Aguardamos todos lá Na casa de ti, 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 não é pra ninguém faltar A Turma Toda bate um samba animado Vai dar conta do recado, você não pode faltar A Turma Toda bate um samba animado Vai dar conta do recado, você não pode faltar A Família Estevam A Família Estevam Não pode faltar, tem confraternização Aguardamos todos lá Na casa de ti, 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 não é pra ninguém faltar Flávia Almeida Flávia Almeida É quem vai organizar Com bebida a noite inteira e tudo que você pensar Flávia Almeida É quem vai organizar Com bebida a noite inteira e tudo que você pensar A Família Estevam A Família Estevam Não pode faltar, tem confraternização Aguardamos todos lá Na casa de ti, 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 não é pra ninguém faltar Vai ter forró no gurjão de capoeira Essa turma de primeira que sabe se organizar Vai ter forró no gurjão de capoeira Essa turma de primeira que sabe se organizar A Família Estevam Não pode faltar, tem confraternização Aguardamos todos lá Na casa de ti, 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 não é pra ninguém faltar Muito obrigado a quem vem nos ajudar Procure Flávia Almeida Agradeço desde já Muito obrigado a quem vem nos ajudar Procure Flávia Almeida Agradeço desde já Um abraço do poeta Mauro Cabrinho e Zé de Almeida Para toda a Família Estevam Não pode faltar, tem confratern ela